Hans mostra sua verdadeira face e deixa os netos de Fluida em choque. Em família é tudo, Hans sempre cobiçou a fortuna de Fluida, mas agora terá a chance de conseguir roubar toda a herança da idosa e virar um milionário, nos próximos capítulos, o mau caráter subornará o advogado responsável pelo falso testamento de sua tia e o convencerá de fazer o serviço sujo. As cenas estão previstas para irem ao ar na última semana da novela. Como o próprio Hans já disse, ele cresceu vendo os primos terem tudo, enquanto ele vivia dos favores de Fluida, em conversa com Dina, sua aliada, o vilão chegou a falar sobre o assunto. Eu ralo naquela gravadora desde antes de a minha tia aposentar. Eu mereço ficar com toda a herança, confessou ele, cheio de ódio no coração. Nos capítulos seguintes, os netos de Fluida conseguirão cumprir a meta estipulada no testamento da idosa, garantindo, assim, o direito de herdar a fortuna da empresária. Enquanto isso, Hans se apressará para tentar ficar com toda a herança da personagem de Arlete Solês. Determinado a alcançar seu objetivo, ele oferecerá uma quantia generosa ao advogado responsável pelo falso testamento de sua tia. Por fim, Hans terá o prazer de comunicar aos netos de Fluida que eles perderam a herança. Todos ficarão chocados e, nesse momento, o vilão se revelará como o novo dono da Mancini. Agora, resta saber o que será feito para que o bandido pague por seu crime. Gostou de ficar por dentro da novidade da ESIU novela Família é Tudo? Então compartilhe para ajudar o canal Tial e até o próximo!